Os vereadores se reuniram na sala VIP da sede do Legislativo na Avenida da Saudade para definir a composição das 22 comissões permanentes da Câmara de Campinas para o bienio 2023-2024. Cumprindo o regimento interno, antes do início da sessão legislativa ordinária, a mesa tem a responsabilidade de organizar a escolha de acordo com alguns critérios. O primeiro deles é a proporcionalidade do número de vereadores por bancada. As bancadas, os partidos que têm mais vereadores, obviamente, têm direito a participar de mais comissões. Esse é o primeiro critério. A Coordenadoria de Apoio às Comissões, a CAC, previamente faz esse levantamento, esse cálculo, indicando quanto cada partido pode participar das comissões. E aí os partidos manifestam interesse de acordo com o desejo de cada vereador. Obviamente, houve casos em que havia mais solicitação por uma determinada comissão do que vaga. Aí, a gente utiliza o critério e quando, que está também no regimento, não havia acordo ou consenso, a gente procede o sorteio, como é feito assim. Então, dessa forma, a gente conseguiu preencher todas as comissões, obedecendo rigorosamente o que estabelece o regimento interno da casa. As comissões permanentes são de caráter técnico-legislativo, que têm por finalidade apreciar os assuntos ou proposições a elas submetidas, assim como exercer funções previstas na lei orgânica do município e no regimento interno da Câmara. Todas elas têm cinco membros, exceto a de Constituição e Legalidade, que tem sete membros, que neste novo bienio será presidida pelo vereador professor Alberto, que já atuou como membro em seu primeiro mandato. São muitos os projetos, a nossa cidade precisa de bons projetos, e essa comissão é fundamental para verificar a constitucionalidade, a legalidade, para que os demais vereadores tenham mais segurança jurídica no ato da votação. A maior parte dos projetos são duas votações, existem obviamente sessões, mas a maioria dos projetos, eles passam por duas fases de análise. A primeira é a de Constituição e Legalidade, então é muito importante que os membros dessa comissão apresentem relatórios jurídicos que sustentam se aquele projeto é um projeto que não fere nenhum dispositivo legal ou não. Se ele obviamente estiver em desacordo, em desamania ou em confronto com as legislações federal, que em primeiro lugar, ou estadual, obviamente a comissão tem essa autoridade para rejeitá-lo e encaminhá-lo para o arquivo. Toda a comissão da casa tem um aspecto político importante, mas ela está acima disso, ela tem que analisar se o projeto é legal e constitucional. Quem também já foi membro e agora está à frente dos trabalhos é o vereador Carlinhos Camelô, que vai presidir a Comissão de Finanças e Orçamento, que tem entre suas atribuições opinar e emitir parecer sobre proposições referentes às matérias tributárias, à proposta orçamentária do município, além de projeto que fixa o salário, vantagens e benefícios dos servidores. A gente já sabe como funciona e agora como presidente é um novo desafio, né? Com certeza aí que virão muitas questões para a gente estar analisando, mas a gente está preparado, tem um corpo técnico para estar ajudando e tranquilizando para que as coisas saiam melhor do possível. Alguns vereadores permanecem na presidência das comissões, entre eles, Jorge Schneider, que mais uma vez está à frente da Comissão de Política Urbana. É, os desafios são muitos, mas o primeiro e o principal é o centro da cidade. Nós temos que dar uma nova qualificação, uma requalificação, nós temos que trazer o povo para o centro da cidade, então é o primeiro passo que nós teremos que dar junto com o executivo. Na Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais, o vereador Permínio Monteiro também é um dos que permanece à frente do grupo. Fiquei feliz por continuar o trabalho que já foi iniciado desde o primeiro mandato e dar continuidade do que a gente conquista para melhorar a questão do animal na cidade de Campinas, da proteção e defesa dos direitos dos animais, é muito importante. Então, já estou presidente novamente nesse segundo bienio, uma comissão muito importante, até porque eu sempre falo, quero ser a voz dos animais e sou a voz dos animais, para legislar, fazer leis que beneficiem os animaizinhos que precisam da gente. E a gente sabe que sempre falo, o amor dele é incondicional, a gente precisa ter políticas públicas que falem sobre a questão da saúde animal, a questão da proteção e área de lazer para animais também, e muitas outras coisas que a gente pode conquistar aqui dentro dessa Casa Legislativa. As outras comissões ficaram assim. Na presidência da Comissão de Política Social e Saúde, o vereador Paulo Haddad. Na de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor, quem preside é o vereador Eduardo Magoga. Na Comissão de Educação e Esporte, a vereadora Guida Calixto estará à frente do grupo. Na Administração Pública, quem assume a presidência é o vereador Fernando Mendes. Na Comissão dos Direitos Humanos e Cidadania, a vereadora Paola Miguel permanece na presidência. Nos assuntos de segurança pública, quem também permanece é o vereador Major Jaime. O vereador Gustavo Peta é quem vai presidir a Comissão de Ciência e Tecnologia. Na de Assuntos da Região Metropolitana de Campinas, Luiz Cirilo permanece na presidência. A Comissão de Cultura terá agora como presidente o vereador Igor Diego. Na defesa dos direitos da criança e do adolescente e da juventude, Felipe Marquesi assume a presidência. Na Comissão da Mulher, Mariana Conte permanece à frente. Na de Meio Ambiente, quem assume a presidência é o vereador Zé Carlos. Na dos Idosos Aposentados e Pensionistas, Jair da Farmácia continua na presidência. Também quem continua é o vereador Otto Alejandro, que por mais este bienio, estará à frente da Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário. Na de Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, quem mantém-se na presidência é o vereador Marrom Cunha. Das Relações Internacionais, Carmo Luiz assume a presidência. Na de Políticas de Prevenção às Drogas, o vereador Nelson Ossere é quem mais um bienio mantém-se à frente do grupo. E na Especial de Honraria, o vereador Edson Ribeiro foi reeleito presidente. A composição completa está disponível no site da Câmara. Rocine avalia que para este novo bienio, há uma grande disposição para as atividades do Legislativo. A gente percebe assim os vereadores dispostos e com muita energia e vontade para reassumir as atividades aqui na Câmara. E o interesse dos vereadores de participar das comissões demonstra o compromisso que cada um dos vereadores tem com a missão da Câmara de discutir e debater os temas nas várias áreas. Mas foi uma reunião tranquila. Houve bastante consenso, acordos, quando havia disputa de mais de um vereador por um mesmo espaço. Um clima bastante amistoso, solidário. Eu estou muito animado, saí dessa reunião convicto de que nós vamos fazer um exercer nesse período legislativo um grande trabalho. Eu acho que naquela meta de buscar fortalecer a Câmara, resgatar a imagem e a credibilidade da Câmara, percebi essa disposição em todos os vereadores na reunião de hoje. Câmara de Câmara Câmara de Câmara